África África Culele Vile, vile África África Desde Tocantins Bahia, Goiás Guiné, Cabo Verde Rio, Minas Gerais Senzalas Palmares Xangôs Zumbis Parentes Distantes Meu povo Brasil Culele Vile 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 África 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 Vile 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 África 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 A voz dos avós, contou dos avós, a voz do meu filho, encanta meus pais. A voz dos terreiros, sou a cantar, é fé, é verdade, é luta, é seguir. Segui a Luanama, segui a Luanama, segui a Luanama, a voz dos avós, contou dos avós. A voz do meu filho Encanta meus pais A voz dos negros Sou a cantar É fé, é verdade Amor e paz Amor, amor, amor Amor, amor Amor, 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 amor, amor O que é isso?